Então, 12,59 jacaré, 56,48 elefante, 27,05 águia, 25,26 carneiro, 36,08 águia, 57,46 elefante, 110 burro. Aí que morre o perigo, com essas duas águias que veio, pode ser que volte águia na PT, tá? Só tô dando uma dica. Na LUC, 5705 águia, 50,13 borboleta, 3773 pavão, 6892 urso, 0363 leão, 17,46 elefante, 599 vaca, tá? Então, Manu, você disse que não faz horário das 11. Faço só as minhas fixas, tá? As minhas fixas eu sempre faço, tá? Todo mundo que me acompanha aí, todo mundo conhece aí e sabem que as minhas extras aí eu faço pra toda... A primeira coisa que eu faço de manhã cedo, quando eu levanto, eu faço todas elas, Rio e LUC, pras 11 até as 21 horas. É o meu jogo fixo de todo santo dia. É o que eu faço. Todo santo dia fixo. É isso que eu faço. Depois, mediante aí, eu vou fazendo os palpites. Quando eu acho que ela tá melhor, aí eu aumento. Igual eu acho que ela tá boa agora pra PT. Tanto é que eu vou colocar ela aqui, ó. Quando eu acho que ela tá boa, que ela pode se envoltar, eu coloco ela aqui, ó. Ó. E na invertida, tá? E vou fazer ela nessa invertida minha aqui, ó. 0507. Viu? E também acho que o grupo 24 do veado está bom. Tá? O grupo 24 aí também. Vou fazê-lo aqui, ó. Na 5, 6, 9, 6. Tá? Aqui, ó. 24 com 2. E no terninho aqui, 24, 2 e o 9. Tá bom? 24, 2 e 9. Ok? Então, meu palpite aí, acho que ela pode voltar agora. Por conta daquele peru de ontem. A gente não pode esquecer que deu um peru ontem. E ele trouxe ela. Ele pode muito bem trazer novamente aí a águia, tá? Palpites do Neto. Eu passei ontem, mas vou repassar pra vocês. Tem uma águia aí também, inclusive na centena que eu gosto. 17, 50, 5, 3, 6, 8, 6, 5, 43 e 90, 0, 8. Os duques de dezena tá aí. E também temos o terno de dezena, tá? Atrasados rio, não tínhamos o jacaré. Nós temos aí avestruz. Touro. A primeira puxada do jacaré, que é a cobra. E o grupo 17 do macaco. Nalu, que foi águia, não estava atrasada. Temos macaco, 22, 24, 3 e o grupo 5. No geral, jacaré não tinha 17 dias. O jacaré no geral, ó. Então, marcando o jaca aí. E a águia não estava, tá? Cruz do dia de hoje, 36, 29, tá? 36, 29 é a cruz do dia, tá bom? Então, tá aí, tá confirmado. Já comecei meu dia bem. A mesma centena Rio e a mesma centena Luke. E agora, vamos pra PT. Logo mais, nós temos loteria federal. Abraço pra todos, muito obrigado. Daqui a pouquinho, voltamos. Fui!